Vamos lá, vamos animar um bocadinho! Eu sempre aço dela Eu queria agarrar mais Eu gosto da minha sórida Eu levei ao teatro Minha mulher deixada Eu tinha umas três alfabros Eu vim a minha sórida Eu deixava de sogras sociais Eu não queria o que mandava Eu vim a mandar de homens Eu vim a minha filha sacada E desde o meu refém Porque eu queria a minha bela Eu vim a minha sórida também Eu não consegui arranjar mais sórida Por causa da minha fé Mas ainda vivo na esperança Eu não achar que antes quiser Eu gosto da minha sórida Eu levei ao teatro Minha mulher deixada Eu vim a minha mestre alfabros Por causa da minha sórida Eu deixava de sogras sociais Por causa da minha sórida Eu vim a minha fé ao mais Mas eu era rapaz no outro Comecei a namorar Mas a minha namorada Só pensava em casar Ela apresenta-me à mãe Que morava em cascai Com o chai tanto da noanto dela Eu queria arranjar mais Eu eu vim a minha sórida Eu vim a minha sórida E aí eu vim a minha fé ao teatro Porque a minha mulher deixasse Eu queria o que não faço Mas eu vim a minha sórida Só vejo que que é Se você me fantasse Porque eu vim a minhaletter Eu tinha mais dez ou mais A CIDADE NO BRASIL